O Matheus vai se formar neste ano em administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Mas durante a pandemia, foi bem difícil continuar na faculdade. O ensino remoto é muito complicado porque antes a gente não tinha nada parecido, né? Então, assim, é bem difícil de conseguir lidar ali depois de ter um ensino presencial com alguma coisa remota assim. De 2018 a 2022, 12.852 estudantes da UFO deixaram seus cursos. Aqueles com maior evasão no período foram os de sistemas de informação com 377 estudantes, estatísticas com 205 estudantes e ciências contábeis com 204 universitários. Segundo a pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, a evasão da instituição passa por dois períodos, antes e depois da pandemia, entre 2018 e 2022. Antes da pandemia, muito estava ligado a uma questão econômica, de manutenção do aluno na universidade. Depois da pandemia, vem a questão da adaptação e, por exemplo, o ensino remoto, que foi estabelecido por conta da pandemia. Um orçamento reduzido drasticamente para as universidades públicas. E, com isso, nós temos que pensar que nós aplicamos, dos 100% das nossas vagas, 50% para candidatos que concorrem às cotas. E, geralmente, essa concorrência em termos de cotas, nós temos um público que precisa de auxílios. E o governo federal não repassou, no decorrer dos anos, a necessidade que, realmente, os nossos estudantes têm. Então, a pandemia, resumidamente, nós temos duas modalidades de ensino. Nós temos o ensino presencial e o ensino à distância. Só que, para ofertar ensino remoto, imagina, muitos dos nossos estudantes não tinham tecnologia. O acumulado de quatro anos de evasão chama a atenção por ser igual a metade dos atuais 25 mil universitários da graduação da instituição. E essas 12.800 desistências preocupam a UFU, que buscam programas de incentivo de ingresso e também formas diferentes para acesso ao ensino superior. O que a UFU tem feito? Tem buscado substituir rapidamente com vários processos seletivos. Nós temos um processo seletivo interno, que é o vestibular, o vestibular UFU, mas nós temos também a adesão ao SISU e temos essas duas entradas, mas não ficamos só por aí, não. Nós temos também vários outros processos seletivos que a gente busca mostrar para a nossa comunidade que a UFU é da sociedade. Hoje, a Universidade Federal de Uberlândia oferece 97 cursos de graduação presenciais e 12 de ensino à distância. Em Uberlândia, Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba.